Música Olha aqui, novas informações sobre um baile funk em que três pessoas morreram em Belfort Rocha. O jornalismo da Record teve acesso com exclusividade a conversas de ex-frequentadores do chamado Baile de Corredor. Eles vão explicar como esse tipo de evento é organizado. Raió Policarpo. Uma cena de pura barbárie que terminou em tiroteio. E provocou a morte de pelo menos três pessoas. Uma confusão que começou durante um baile funk. Uma pancadaria planejada com antecedência pela internet e aplicativos de mensagem. Com exclusividade, o jornalismo da Record TV Rio teve acesso a conversas em que ex-frequentadores dos bailes explicam como os eventos são organizados. Esses bailes aí funcionam em locais alternados. Um dia numa comunidade, um dia na outra, um dia num clube abandonado. Tem um grupo no WhatsApp e você só fica sabendo de onde vai ser o baile no dia. Então cada representante de galera tem esse número, desse WhatsApp. Esses bailes aí que acontecem hoje em dia clandestinamente, uma vez por mês, são marcados em determinados lugares. E o tiroteio aconteceu a poucos metros daqui. As cenas de violência generalizada revivem uma prática que provocou o fim dos bailes funk nos anos 90. Os famosos bailes de corredor. Em que dois grupos se dividiam em lado A e lado B e se enfrentavam durante o evento. O problema é que agora, mais de 20 anos depois, a rivalidade entre esses grupos também envolve facções criminosas e até torcidas organizadas. Muitas pessoas são privadas de ir numa certa comunidade que é dominada por uma facção, porque ela mora numa facção diferente. E nesse baile funk aí, lado A e lado B é a mesma coisa. Se você mora numa comunidade que é lado A ou se você mora numa comunidade que é lado B, você não pode ir na outra comunidade. E quando você é visto na rua, você é agredido. Dentro desse funk aí, dentro dessa briga desenfriada, estão as torcidas organizadas também. Os ex-frequentadores explicam também como funciona a divisão dos lados entre os bairros e comunidades cariocas. O bairro funciona da seguinte forma. Todos os bairros do Rio de Janeiro são divididos em lado A ou lado B. Um exemplo, a Cruz Vermelha, o bairro da Cruz Vermelha, no centro do Rio, e Irajá são lado A. O bairro de Curicica, em Jacarepaguá, é lado B. Então, eles entram num baile por portões diferentes, a corda fica no meio, e ali eles vão se confrontar, trocando socos, para ver quem é melhor. Neste fim de semana, assim como acontecia nos anos 90, a briga não terminou dentro do galpão. A pancadaria continuou na rua, e no tiroteio, cinco pessoas acabaram atingidas. Todas elas foram levadas para a UPA de Jardim Iris, em São João de Meriti, município vizinho. Três não resistiram aos ferimentos. Uma foi transferida para o hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias, e a outra fugiu da unidade de saúde. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense, que tenta identificar o autor dos disparos. Enquanto isso, o próximo baile de corredor já deve estar sendo planejado, para o desespero dos ex-frequentadores e amantes do funk. Infelizmente, tirou três vidas, se puder ajuda a gente. Isso aí vai ser um caos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto